A paz de Deus aí a todos, vamos pintar essa linda rosa. Pessoal, a gente vai começar a compituar com rosa pinca ou rosa chá, fazer todo o esfumado em volta da rosa. Já deixa aí o seu like, tá bom? Lembrando que toda apostila de rosas, esse mês de setembro, tá na promoção de R$ 7,99, tá bom? Essa aí é a apostila de rosas para toalha de banho e toalha de lavabo. O zap tá aí na tela, tá gente? Peguei aí o verde pinheiro, tô fazendo essa solinha, abro no meio, jogo para um lado, venho do outro lado fazendo as vírgulas. Esse pincel é um pincel sintético número 12. E aí, eu já fiz usar a besca e o pezinho do botão, gente. Peguei o branquinho e vou fechar aqueles espaços que ficaram em branco, ó. Com o próprio branco, dá aquela esfumada. É muito importante essa esfumada, tá gente? Volto com as vírgulas do outro lado, sempre fazendo aquelas esfumadas, ó. Fiz também um pouquinho de branco no pé do botão, tá bom? Gente, agora a gente já vai aí para a nossa rosa, tá? É uma rosa pequenininha. A apostila de rosa já vai nesse tamanho aí. Vamos preencher primeiro essas pétalas de baixo. Aí, cinco pétalas de baixo com púrpura. E o pituar, pincel pituar, que é esse pincel broxinha número 4. Ó, o zap tá aí na tela, tá? Se você quer adquirir essa apostila, gente, olha como ela vem, tá, pessoal? Qualquer uma apostila minha tá R$ 7,99. Aproveita essa promoção, tá, pessoal? Eu vou estar dando o plantão aqui, aguardando a mensagem de vocês para estar respondendo a todos. Eu mesmo vou responder vocês. Ó, tá vendo aí? Preenchi com púrpura, cada pétala. Preenche bem. E agora, gente, a gente vem com a sombra, tá? Preenche o botão também e já vem com a sombra. A sombra do púrpura, eu usei o berinjela, tá bom? Peguei aí o berinjela para fazer a sombra dela. Com o próprio pituar, eu já contorna aí o copo. Quem tem a apostila, não precisa se preocupar onde vai a sombra, porque nela já mostra. Olha lá, que lindo. E aí, a gente vem no pé das pétalas, embaixo das linhas das pétalas, para separar a pétala que está embaixo da pétala que está em cima. Pego o mesmo pincel sintético, tá bom? E venho contornando a ponta agora das pétalas, puxando, ó, dando aquela leveza e jogando para dentro. Faço o contorno, jogo o excesso para dentro com a cor branca. Ó, fiz aí as pétalas e olha como está ficando uma belezura. Vamos agora para a boca da rosa. Preenche a boca da rosa. Você divide ela em três partes, gente. Primeiro as pétalas de baixo, depois a boca e, por último, o copo. Ó, preenche bem. Eu uso o pituar sempre para preencher e aí eu já venho com a sombra para causar profundidade. A sombra causa profundidade. Separo uma pétala da outra, pouquinho no pé do botão. Olha, gente, aí que profundidade causa a sombra. Uma rosa bem pequenininha. Venho com um pouquinho de branco na ponta do botão e separando cada pétala. Por que eu resolvi fazer ela com o branco, gente? Porque a toalha era muito escura. Ela é um lilás. É um lilás, não. É um magenta, né? Escuro, bem escuro. Uma cor escura. Agora vamos preencher essa parte do copo. É tipo um violetão, né, gente? Essa toalha é um... Esqueci agora a copitaia. Preenchi e aí eu só venho com o branquinho na ponta desse pincel. Gente, esse pincel é ótimo. É um pincel sintético da Castelo número 12. Da Condor número 12. Contorno ele. Ó. Contornei aí. Coloquei um pontinho. E tá aí a nossa rosa. Gostaram, gente? Chama aí no zap, tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe.